Voar em Piracicaba é bom, voar o boeiro em Piracicaba é melhor ainda, agora, voar o boeiro Alfa Bravo 115, Triple Golf meus amigos, isso não tem preço meus amigos, é o que eu vos trago hoje O voo com o boeiro AB 115, Alfa Bravo 115, papá, papá, Triple Golf Quem conhece Piracicaba sabe muito bem o que eu estou dizendo, sabe muito bem o que eu estou falando Sabe muito bem o que eu quero dizer, o galo velho de briga agora, modelado, está disponibilizado aqui no xplane.org Até alguns tempos atrás era pago, agora está aqui totalmente frio meus amigos, é de graça meus amigos Não vai baixar porque meus amigos, uma aeronave excelente, trem de pouso convencional aí para vocês fazerem seu treino de pouso de pista Pouso de três pontos aí, para você ficar safo, depois para pousar o César vai ficar manteiga, vai virar teta, 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 teta a pousar o César Quem voa aqui é o galo velho de briga, sabe o que eu estou dizendo E voar o Triple Golf, para mim no meu caso, que eu fiz a minha instrução do piloto privado aqui em Piracicaba Eu tirei minha habilitação aqui em Piracicaba, no caso o aeroclube de Piracicaba, eu moro em Piracicaba Mas eu fiz minha habilitação em Piracicaba e tive o prazer de voar essa aeronave, o Triple Golf, o lendário Triple Golf meus amigos E esse vídeo, o vídeo de hoje é dedicado aí aos invas, aí aos aliados que lá estão em Piracicaba O invas Leandro Colassa, que foi o meu primeiro invas na minha instrução na aviação Meu primeiro voo foi no Bueiro, o Triple Golf, e foi com o amigo Leandro Colassa Um abraço Leandro Um outro aliado, o Murilo Rovina, também que sempre deu muitas dicas também Me ajudou bastante na época quando eu comecei na aviação Também mandou aquele abraço, um outro viva também Show de bola, meus amigos, Eric, você tem Vai pra ti esse abraço também O aliado Matias, Matias Júnior, que também é lá de Piracicaba E também já voou o galo velho de briga E não podemos também deixar de frisar aqui o padrinho, né? Que é aquele cara que quando você toma o banho de óleo, quando você checou sua habilitação Você tomou aquele banho de óleo, você tem que ir lá e abraçar alguém Aquele cara é teu padrinho Quem já fez isso daí, não sei como é que tá hoje, mas Antigamente era assim, os caras vinham com óleo, te molhavam Te encharcavam com óleo de motor E você tinha que sair correndo pra pegar alguém E aquele alguém que você pegava era o teu padrinho Rodrigo Amistende O meu padrinho também era lá de Piracicaba Um grande abraço ao Rodrigo E não posso também deixar de frisar, né, meus amigos? Esse cenário é excelente Esse cenário abençoado é pra glorificar de pé, meus amigos Esse cenário muito bem modelado de Piracicaba Feito pelo Rafael Pereira E também o meu amigo, também meu aliado Alan Baphomet É, o Alan Baphomet que fez a textura aqui, ó Do AB 115 Um Alphabravo 115 O Triple Golf Quem modelou legalzinho essa pintura aí Pra deixar o mais original possível aí Pra poder voar em Piracicaba O amiguinho Alan aí O Alan e Rafael Também um abraço pra vocês E hoje vamos fazer um vouzinho muito rapidex Um vouzinho aqui Circuito de tráfego Apenas Só pra fazer um vouzinho com boiça Vocês viram como é gostoso o Vasco Aeronave Quem quiser voar visual É muito bacana fazer um vouzinho curto Não muito longo Senão fica chata pra caralho, né, velho? Mas um vouzinho curto aí É bacana E vamos fazer só um circuitinho de tráfego Com fonia Fonia padrão Fonia que é usada na real E não é usada no ambiente virtual Só na real Então eu vou aplicar aqui no moeiro Pra gente fazer esse vouzinho Com essa belezinha aqui Sem mais delongas Vamos pra dentro da coque Até meus amigos Sejam muito bem-vindos Estamos aqui nesse cockpit Muito bem modelado Detalhes em madeira, né? Detalhes de luxo Bancos de couro Couro sintético Eu sou vegano Não uso couro, não Mas enfim Bora lá, bora lá Vamos fechar essa porta Que tem aqui, ó Fechar a porta em cima Aqui os liquidômetros, ó Tá vendo o tanque direito Tanque esquerdo O flap, ó Baixar o flap aqui, ó Vamos subir o flap aqui Legalzinho Os painéis Os monetinhas de potência aqui, ó Chave do tanque Nosso extintor ali Pedal Muito, muito show, cara Voar o bueiro em Piracaba Muita gente fala assim Mas que merda é essa, velho? Não Eu vou falar assim Quem já voou em Piracaba E voou o bueiro Sabe o que eu tô falando Sabe o que eu tô falando Vamos dar mistura aqui Bateria Não, alternador não Bateria Ligar aqui os magnetos Luz de posição Vamos ver uma coisa aqui Já tá aqui nesse botão Muito bem Vamos dar o start Vamos sair pra Sai 3,5 Muito bem Vamos dar o start aqui nesse cara Ok Vamos ao alternador Ok, subiu o alternador Não tem o danço Pode até Ligar uma luzinha aqui É só pra dar um Dá um cleaninho Ok, já tá acertado ali Ó, pode reparar Até o detalhe aqui, ó Que o Alan colocou Papá, papá Triple golf Show, né? Ha, ha, ha Olha lá O vouzinho Simplesinho aí Faz tempo que eu não vou Aceronave, ó Colocou aqui também Comandante Mário Lopes Cara, o cara Ó, esses cara Esses camaradas É foda Rafael, o Alan Você tem O Leandro Murilo Matias Muito show Muito show, cara Muito show Vamos fazer um vouzinho bacana aqui Ó, o PTT Aí pus bolha PTT tá funcionando Só que eu estou Offline 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 Quer dizer Não conectado Então vou usar fone Eu não vou atrapalhar ninguém Aí vai o Navacinho É muita emoção, meus amigos Tá em standby Tá Agora eles vão me ouvir Vamos colocar a frequência, vai Vamos colocar a frequência 1, 2, 3, 4, 5 Papá, papá Vai sair Papá, papá Não vai fazer nada Aqui O que eu estou fazendo Aqui Como é que eu acerto Isso aqui, cara É meio difícil Aqui Esse cara Não, vai assim 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Aí Pumba Ok Vamos deixar aqui Certinho, né Não é porque não vai fazer O checklist padrão Que não vai também Suar com tudo, né Agora sim, meus amigos Transponder 2000 Standby Ok 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 Muito bem Muito bem Então vamos coordenar aqui Ah, a coordenação Prescaba O papá Papá Tripo Golf Tá acionado Pátio do clube Vai iniciar ataques É o ponto de espera Da atriz Bora lá Show de bola Show de bola Show de bola Sem pressa Sem pressa O HD tem espaço Pra gravar até 1TB Sem pressa Segura A movimentação dele Tá muito bacana Também Na verdade Que assim Eu já tinha Já O Aero Boeiro Que na época Eu tinha comprado ele Quando ainda era vendido Que agora tá disponibilizado De graça, né Meus amigos Mas tetinha que essa Vocês não querem, né E só que a versão Que eu tinha De quando eu comprei Era 32 bits Ou seja Não rodava aqui no 64 Tô rodando no X-Plane 64 bits Então Ele até rodava assim No sentido de voar E tal Tudo bacana Só que não tinha som O motor Não tinha áudio E a hélice Tava girando uma coisa Mó Estranha Um negócio muito esquisito E Acabei abandonando Aí eu lembrei Hoje À tarde Mas disponibilizado Será que disponibilizou Já com O SAS Que é o arquivo Que faz essa intercolação Atualizado Para o 64 Que aí vai rodar o som Né Mas batata Meus amigos Olha aí Que coisa linda Vamos aqui em Piracicaba 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 É aí Do Quem conhece Aquele Aquele som O Rio De Piracicaba É O cara se inspirou Aqui em Piracicaba Cidade aí A 40 A gente dá 40 km de Campinas Mais ou menos isso Ou deve estar 40 de Sumaré Mais ou menos por aí Entendeu É um 150 de São Paulo Mais ou menos Depois vocês confirmam aí Cidadezinha Show de bola Show de bola Fiz todo meu PP aqui Voei as primeiras horas No bueiro Depois fui para 152 Fiz 3, 4 horas No bueiro Depois peguei no 72 Foi onde eu chequei Voei 13 horas No bueiro Eu vou falar pra você Cara Isso aqui é galo velho de briga Galo velho de briga Porque é uma aeronave Que é Pé e mão Cara Isso aqui é bruto Isso aqui é bruta Eu já ouvi uma história Uma vez Que isso aqui foi usado Em uma guerra Que teve na Argentina Não sei se Opa Vou ficar esperto Pra não pilonar Na Argentina Cara Esse cara aqui Foi usado pra guerra Não sei pra que Mas foi usado na guerra Alguém me falou E eu li em algum lugar Não me recordo Ok Aqui lembrando Lembrando os amigos Que não é Ground School Não é nada demais É só pra fazer um voozinho Então nós vamos só Fazer um checkzinho aqui Meia boca Aqui só pra gente Decolar logo Pra esse vídeo Não ficar muito longo E depois eu vou fazer Com certeza eu vou fazer Um grau de escudo Essa aeronave aqui É uma das que está Na minha lista Além dela King Air C90 O Eclipse O King C90 Eclipse O C208 E agora o Aero Boeiro Então estamos aqui No ponto de espera Piracicaba O Papa Papa Triple Golf Atinge Mantém ponto de espera 3,5 Ok Nós andamos uma checkadinha Aqui O Rapidex Ok Estamos com o nosso Liquidomito Tá ok Ali Vamos descer o flap Descer 10 graus De flap Ali Já está excelente É pra descer 10 graus De flap Temos metade do tanque De ambos os lados Ok Nossas chaves Ambas estão abertas Ok Temos aqui Uma mutação livre Totalmente livre Tudo funcionando aqui Era pra ter deixado em mil Mas não tem problema O que importa é saúde O que importa é saúde Meus amigos Todos os momentos estão operando Estamos todos configurados Estamos aqui setados 1.900 pés Com altitude Do nosso aeródromo Vamos então fazer O nosso circuito de tráfego A 2.900 Pra depois Aproximação Na final 3,5 Vamos então Ingressar aqui Na 3,5 Ok Perna do vento Tá livre Ok Base Final Tá livre Oposta Ok Tá livre Não tem ninguém Muito bem Mas vamos assim Vamos também Checar Pra ter certeza Piracicaba O papá Papá Triple Golf Vai ingressar na principal E táxiata A Cabeceira 3,5 Alguma aeronave Pra coordenar Com o Triple Golf Não Não tem ninguém Triple Golf Ingressa E inicia táxi Até a Cabeceira 3,5 Vamos lá Ligamos A luz de puzzle Agora vamos Colocar o transponder Em alta Vamos ingressar Aqui Marotamente Sem dar Ó Ele 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 é pancada Ele é pancada Ele é pancada Ele quer voar Ele quer voar Ele fala Você quer? Quer Então vai Tipo assim Estamos taxiando aqui Marotamente Aqui na 35 O tempo tá bonito O tempo tá bacana Né Tem mais um vizinho ali Mas tá Tá Bem esparso mesmo Um escúmulo bem esparso Ok Não me recordo Acho que não tem Não Esse aqui não tem Não tem aquele termômetro Um truzinho lá Opa Segura aí Não deixa ele embalar Ok Cabra Cabra ele Cabra ele Cabra ele Não deixa embalar Lembra das regras aí É Não pode Fazer o táxi Com a velocidade maior Do que uma pessoa Andando rápido É Cuidado aí Com destreza Muita tensão Muito show Vai ser aqui Dá vontade de montar Um cockpit desse cara Você vê Não vai gastar É nada Vai usar ali Um cabo de vassoura Né Você compra um Sci-tech Desmonta ele Põe um cabo de vassoura Não é verdade? Você monta um bueiro Em casa Cara Você monta um bueiro Em casa Há quem não curta A aviação Retro Né Que isso aqui Na verdade Tem mais de 40 anos Essa aeronave E Mas eu sou fã Cara Sou fã De aeronave antiga Eletra 727 Super Constellation Convert Dart Harrison Vocês podem reparar Que as aeronaves Antigamente Elas tinham nome Agora hoje em dia É tudo número Né Mas é Não que a aeronave Seja ruim Seja chata Sei lá Qualquer coisa Mas pô Antigamente eles davam Um nome pra aeronave Imagina Super Constellation Convert Dart Harrison Né É Ilyush Né Boeiro Hum Né Era 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 bacana Né cara Era bacana Que continuasse Com esse lance De dar nome As aeronaves Batizar mesmo Com nome Não com número Mas é isso aí Cara Estamos alinhando Aqui na 35 Estamos alinhando Agora estamos alinhados Vamos fazer mais Uma verificação Com a nossa bússola Ok Alinhada 35 Transponder Em out Estamos com a luz De pouso Ligada Ok Mistura toda a frente Bagnas todos ligados Ok Vamos alinhçar a decolagem Piracicaba ou Triple Golf Alinhada 35 Inicia a decolagem Vamos lá então Vamos acelerar Aqui um pouquinho Ok 1500 Soltamos Liberamos Nosso freio Agora vamos dar Potência total Vamos segurar Um pouquinho Aqui Ok Minimus Airspeed Alive Muito cuidado Para não pilonar 50 60 Ok Vamos subindo Vamos subindo Aqui Mantendo o máximo 70 Não consigo perder o eixo Vou pegar aquela Novo Minha diferença Piracicaba ou Triple Golf Decolou 35 Está mantendo o eixo Vai informar Ligando 200 pés Cruzando 200 pés Agora Deixa um pouquinho Mais para cá Para vocês poderem ver O cenário Olha lá Tem um outdoor Do Rafael Pereira Deixa eu ver se consigo Pegar aqui Vou perder um pouquinho O eixo Não tem problema Só para mostrar para vocês Show da bola Opa Não deixa Não deixa Não deixa Acelerar mais que isso Por causa do flap 400 pés Ok Flap recolhido Landlights off Mais um pouquinho Mais um pouquinho 500 Ok 500 pés Curva à direita Aqui Curva à direita Para manter o seu tráfego Piracicaba ou Triple Golf Livro eixo de decolagem Curva à direita Vai manter a A perna do dentro Ok Vamos girando Girando Vamos manter A nossa A nossa subida Ok E É Passamos bem Mais um pouquinho Não tem problema Vamos agora Vamos afogar um pouco O motor Vamos melhorando muito A nossa subida Aqui Vamos limar um pouquinho Facilitando a sua vida A nossa subida Só por logo Só por logo Piracicaba Triple Golf Ingressa a perna do vento Da 35 Ok Vamos ir lá Praticamente na hora de descer Piracicaba Piracicaba Rio de Piracicaba Coleródromo A cidade Bacana Ok Não vamos deixar agora acelerar muito Porque nós vamos iniciar com o subimento DDC Da Descimento de descida Já estamos para cruzar Outra vez aqui Na 35 Vamos acelerar já a aeronave Acelerar a aeronave Já está querendo descer Já estamos cruzando Ok Já vamos aí Nesse Então Se não me engano Era 1800 Se não me engano Para lembrar 1800 Ok Já vamos dar Opa Aqui Ok Não tem mais Não tem problema Vamos agora Não deixar ela embalar A descida Pelo do Light Zone Descadar Essa velocidade Ok Ok Vou deixar descer Mas Deixar descer 100 Mas é 100 150 pés ali Já está bom Dreno Dreno a velocidade Dreno a dreno a dreno a dreno a dreno Não adianta querer descer rápido Porque depois ficar ruim Essa aeronave aqui Vai ficar ruim Depois na hora de De arredondar Na hora de arredondar Aí Aí o BO está feio Segurando Ok Já se acaba O Triple Golf Ingressa A base da 35 Tem fixo Ok Vou vir girar aqui Vou virar Vou virar Quer dizer Aqui acabamos por afastar Exageradamente muito Mas não tem problema Estamos aqui Na base Acabei deixando um pouquinho Para a esquerda Mas não tem problema Tudo se corrige Vai coordenando Vai coordenando A Luiz de Queiroz Que liga Piracicaba A Santa Bárbara É Piracicaba A Santa Bárbara Se não me engano Se não me engano Meus amigas Vamos segurando aqui Vamos mantendo A razãozinha De 400 por minuto Estamos aqui Certinho Na base Ingressamos Na base Muito redonda Eu vou ficar safo Na aeronave Eu não vou voar Só essa aeronave Aqui Lembrando que o pedal É na mão Aqui Eu uso no eixo Eu uso o Fly 5 5 Não é culpa do Mancha Eu que sou o homem mesmo Falta treinar Mas Vamos mudar Um boi pro tio Que faz tempo Que eu não vou Essa aeronave Aqui É só pra vocês verem Como que é bacana A aeronave Ok Final tá livre Pista tá livre Vamos ingressar Piracicaba Triple Golf Ingressa Longa final 3 5 Já falar que é longa Como estamos muito longe Né Estamos extremamente longe Agora estamos ficando baixo Vamos dar uma segurada Nela aqui Dá um motorzinho Dá uma segurada Deixar ela enquadrar Sem pressa Sem pressa Sorrateiro 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 Ok Só pra senhores verem Só pra senhores Ó o azul O ônibus azul Tá vindo buscar o pessoal E prasca Ok Tô me sentindo empurrado Esse cara Esse cara Beleza Essa Dentinho Daquele De esquerda Da impressão Milana Milana tanga Aqui como se diz Sério ditado Ok Já estamos um pouquinho alto Agora na verdade Vamos dar uma Reduzida no nosso motor Aqui Dá uma trimada Mais uma trimada Vamos descer mais um dentinho De flap Pra ajudar Temo 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 Nosso target Se Dá mais um Vai dar Mais um Já resolveu Nosso target Aqui A zebra Pra tocar Lá na frente Ok Agora vamos segurar O próprio peso O motor Tá em Aido Tá em Aido Ele Tá Tá de Giro Tá de Giro Vai tocar Vai tocar Vai tocar Opa Ok Pouso de pista Deixar ele perder Deixar ele perder Deixar agora Descer Aê Garoto Aê Garoto Nunca força Ainda não tô freando Ele tá indo pela Ernest Que vamos sair lá na última Estou começando a segurar o freio Podemos recolher Aqui Podemos recolher Muito bem Muito bem Vamos deixar seguir até lá Mais na frente Só um vouzinho Pra vocês verem Como é que é a chuva Bola Também fazer um Merchãozinho aí Do cenário O cenário aqui Vale a pena O cenário aí Do Rafael Pereira Pintura do Boeiro Triple Golf Feito por Alan Bafomet O aliado Alan Bafomet Já temos dois Três vídeos gravados Juntos aí Aqui pro canal Ok Vamos arrumar Segurada Sempre mantendo Aqui no peito Manche Vou segurar no freio Ok Deixa ele ir Um pouquinho mais Deixa ele pegar A linha amarela Aqui Ok Tenho cuidado Com destreza Com paciência Que isso aqui vira mesmo Isso aqui pra virar Vira mesmo Grascava O triple golf Ele voa 3,5 Vai estar Que ser a parte Do Aerocube Tem um Um bell Aqui Cuidado Passa o bell Passa o bell Passa Passa o bell Vou colocar ali Onde ele estava Mesmo Ok Onde ele passou Vamos agora Alinhar Aqui É Não ficou muito bem Alinhado Não Vamos parar Por aqui Mesmo Muito bem Aplicar o freio Onde é que tem o freio Esse cara aqui Acho que é Aplicar por aqui Muito bem Tá Puxando Aqui o transpône Mas tá bom Vamos Fazer o nosso Desliga aqui Da aeronave Muito bem Senhores Basicamente Então Foi só Pra dar uma voltinha Pra Pra Sentir essa aeronave Aqui Voltar pra mil Cortou a mistura Show né Muito show Isso desligando Cara Puta Isso aqui É muito show E é isso aí Pessoal Chegamos Nossa voltinha Aqui em Piracicaba Espero que vocês Tenham gostado Entendeu Aeronave show De bola Vou deixar O link Do download Na descrição Do vídeo Vale a pena Baixar Tá ok Quem gosta De fazer Vou Tirar um Lazerzinho Visual Muito bacana Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Deixe seus comentários Não se esqueça De inscrever no canal Se quiser Também pode Compartilhar O vídeo Dúvidas Podem postar Dúvidas Coletivas Vamos fazer Um vídeo Exclusivo E até A próxima Pessoal